Oi gente, eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje tá começando o Brizando Experimenta que é onde eu pego produtos do mercado ou alguma coisa diferentosa, alguma novidade e experimento aqui e conto pra vocês isso aqui na verdade não é uma novidade já tem no mercado há algum tempo e eu inclusive já gravei pra vocês só que nunca postei quando é uma novidade ainda inclusive mas hoje eu achei por um preço bom no mercado comprei no mercado daqui de Rio Preto e decidi fazer de novo aqui e mostrar pra vocês e qual será que é esse produto? aqui está, esse é o produtinho, o Sodebo Pasta Box na época que eu gravei o outro vídeo eu provei um de funghi e hoje em dia você encontra muito mais sabores no supermercado esse que eu comprei no Super Mufato aqui de São José do Rio Preto eu paguei R$ 9,99 e ele é mega simples, ó vem nessa caixinha aqui super bonita inclusive, eu acho a embalagem super legal vem com os ingredientes aqui do outro lado tem o modo de preparo enfim, tabela nutricional e é só colocar ela assim, diretão mesmo assim no microondas então vamos lá preparar aqui está então, coloquei no microondas aqui fechar e dois minutinhos vamos aguardar pronto, então vamos tirar daqui eita, dois minutos longos quando a gente está com fome, né? aqui está então, quentinho vamos abrir então, pra provar? e a gente vai fazer o unboxing, então ó, a validade não está muito longe por isso talvez que esteja barato, não sei se diminuiu o preço de fato e aqui, ó, que legal são as outras receitas que tem eu quase peguei esse aqui de Calabresa ou até o Carbonara mas decidi pegar esse aqui que é o de frango com requeijão ó que eu acho bem legal que ele vem com um garfinho junto e do outro lado, ó, uma colherinha vou parar aqui pra eu conseguir montar ó, bem simples só encaixar aqui uma parte na outra olha que legal legal pra guardar, inclusive pra levar, não sei, deixar na bolsa pra alguma eventualidade, né? interessante agora aqui vamos tentar abrir e mostrar meio difícil, né? não sei se é só puxar aqui aqui, ó tem uma um plástico maior aqui é só puxar aqui, ó, ele vem o macarrão todo em cima e o molho lá embaixo a gente tem que mexer tudo muito bem eu vou fazer minhas cagadinhas aqui derrubando, né? na parte exterior vamos mexendo pra ver se isso aqui tem frango tem requeijão qual é que é, né? a princípio parece pouca quantidade de massa, né? pelo menos essa é a impressão que eu tenho e que eu tive da outra vez que eu comi essa massinha aqui dessa marca mas agora sim, ó já tá com mais molho e vamos comer, né? que é o que interessa só um pequeno adendo aqui que eu não achei muito prático o fato de que eu sujei todo esse lado aqui e se eu tô na rua pra comer isso aqui o que eu tenho que fazer? lamber tudo isso aqui pra conseguir manusear né? pra conseguir colocar a mão do outro lado mas tudo bem ó aqui está o macarmozinho dá pra ver difícil, né? esse lado aqui da câmera não foca nós somos um canal de baixo orçamento vamos lá gostei tem uns milhozinhos no leite, né? olha bem gostoso tem aquele saborzinho de molho molho branco com franguinho não consegui identificar os pedaços de frango mas eu sinto o sabor tem uns pedacinhos aqui, ó tem sim os pedacinhos de frango mas são bem sortidos, tá? não é opa não é algo assim fartura de frango mas talvez esteja mais lá pro fundo mas ó pra uma refeição rápida na pressa super temperadinho nada de errado super gostoso lógico, cada vez mais a gente tem que correr atrás daquilo que é mais saudável fazer as coisas em casa mas não é sempre a gente tem tempo pra isso e tudo bem achei bem honesto bem gostoso não acho barato querendo ou não com 10 contos você faz um tanto bom de macarrão, né? mas eu acho que tá valendo porque não é um miojo pelo menos enfim dois minutos, né? da outra vez eu provei o de funghi e gostei bastante arrisco dizer que é até mais saboroso ainda pretendo provar os outros mas este aqui tá bem gostoso, viu? enfim nada assim uau, surpreendente mas é bom agora deixa eu falar de comer porque devem ser 3 horas da tarde e eu sem almoçar ainda então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado esse aí foi o primeiro brisando experimenta eu já faço essa hashtag no nosso instagram que é brisando na cozinha se você ainda não conhece segue a gente lá também tem bastante conteúdo por lá e espero que vocês tenham gostado comentem aí o que vocês querem que eu prove de repente curtam e é isso daí gente obrigada pela paciência e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.